Coração no peito Coração no peito Às vezes chora a madurar Quando entristece O rosto jamais consegue esconder Coração ferido Que está vazio e não machucar Quero que escute Esse conselho é pra você Deixa o que do céu Pra te vencer Tua forte luz Pode abrir a porta E deixar entrar Ela é Jesus Pois quando ele chega Todos esses males tem que ir embora Coração pode pulsar forte Dentro do peito Sei que tem motivos Pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou E quando ele chega Ele dá o jeito Na presença dele Até a tristeza tem que alegrar Coração pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos Pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou Mas Jesus chegou E quando ele chega Ele dá o jeito Na presença dele Até a tristeza tem que alegrar A tristeza vai ter que correr hoje Porque Jesus está aqui Forte assim vai E recordo agora Seu coração Seu coração Cheio de tristeza E amadurado Como a multidão Levava um morto Pra sepultar E Jesus chegando Disse pra ela Não chores mais Pode alegrar o seu coração Pois eu sou a paz Tocou no esquife Então o morto viveu Na hora Bote coração Pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos Pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou E quando ele chega Ele dá o jeito Na presença dele Até a tristeza tem que alegrar Bote coração Pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos Pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou E quando ele chega Ele dá o jeito Na presença dele Até a tristeza tem que alegrar Bote coração Pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos Pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou E quando ele chega Ele dá o jeito Na presença dele Até a tristeza tem que alegrar Bote coração Pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos Pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou E quando ele chega Ele dá o jeito Na presença dele Na presença dele Até a tristeza tem que alegrar Na presença dele Até a tristeza tem que alegrar Na presença dele Até a tristeza tem que alegrar Eita glória Aleluia Eita Quando o homem diz que não tem jeito Ele diz tem jeito Ele diz tem jeito Quando o homem não dá mais recurso Mas confia nele Ele resolve tudo Quando o homem diz que não tem jeito Ele diz tem jeito Ele diz tem jeito Quando o homem não dá mais recurso Mas confia nele Ele resolve tudo Ele é o Deus do impossível Para tudo ele tem a seu chão Basta um abrir sua boca Ou um simples estender de sua mão Quando ele fala Quando ele fala não desiste Qualquer que possa poder resistir Sem barreiras Vem em tua frente Com mãos fortes O Senhor vai destruir Vai Quando o homem diz que não tem jeito Ele diz tem jeito Ele diz tem jeito Quando o homem não dá mais recurso Mas confia nele Ele resolve tudo É o Deus do impossível Para tudo ele tem a sua chão Basta um abrir sua boca Ou um simples estender de sua mão Quando ele fala não desiste Qualquer que possa poder resistir Se barreiras vem em tua frente Com mãos fortes O Senhor vai destruir Quando o homem diz que não tem jeito Ele diz tem jeito Ele diz tem jeito Quando o homem não dá mais recurso Mas confia nele Ele resolve tudo Quando o homem diz que não tem jeito Ele diz tem jeito Ele diz tem jeito Quando o homem não dá mais recurso Mas confia nele Ele resolve tudo Quando o homem diz que não tem jeito Ele diz tem jeito, ele diz tem jeito Quando o homem não dá mais recurso Mas confia nele, ele resolve tudo Quando o homem não dá mais recurso Mas confia nele, ele resolve tudo No mundo em você já fomos chamados de capera Mas hoje o Senhor mudou a nossa vida Eu era uma casa dona A luz de Deus jamais brilhava em mim Eu era construção em meio a areia Um projeto na poeira, não havia paz em mim Mas Deus em casa nova me tornou Me alicerçou, mudou de cor, me encheu de vida Oh, se cai a chuva ou faça só Sobreviva aos temporais e aos tornados desta vida Mesmo que meu chão venha prender Hoje sou casa de Deus e jamais voltizava No mundo fui chamado de capera Uma fé com a luz de velho Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada A pera foi derrubada Casa nova no seu sol Aleluia Você pode adorar o nome do Senhor nessa noite aqui no seu lugar Você pode adorar o nome do Senhor nessa noite aqui no seu lugar Deus te faz presente nessa noite aqui Aleluia Aleluia Deus é eterno, aleluia Deus é eterno, aleluia Mas Deus em casa nova me tornou Me alicerçou, mudou de cor Me encheu de vida Hoje cai a chuva ou faça sol Sobreviva aos temporais e aos tornados desta vida Mesmo que meu chão venha a tremer Hoje sou caça de Deus e jamais vou desabar No mundo eu fui chamado de tabela Ou barra com a luz de vela Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada A pera foi derrubada A casa nova hoje eu sou Aleluia! No mundo eu fui chamado de tabela Ou barra com a luz de vela Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada A pera foi derrubada A casa nova hoje eu sou Aleluia! Você quer casa nova? Levante a mão e adore ao Senhor Aqueça a noite! Aleluia! Deus é fiel Louvado seja o nome daquele que a vida reina para todo o céu Quem diria que você ia estar aqui hoje? E agora eu sou o nome dele Quem diria que ela está aqui? Quem diria a barulha que você ia estar aqui hoje cantando? Minha vida antigamente era vazia Tão distante eu vivia Procurando pela paz Saia procurar felicidade Pelos bares da cidade Tentava me satisfazer Aí era maior o desespero Aumentava o pesadelo Multiplicava a solidão Um dia alguém me encontrou E teve dó de mim Aleluia! Ele disse assim Olhes pra mim Vou te fazer feliz E hoje quem me vê assim Andando diferente Carregando a Bíblia e dizendo sou crente Dizem na verdade ele mudou demais Aleluia! E hoje posso dizer O que é felicidade Digo isso porque na realidade Aceitei a Jesus O príncipe da paz Só quem tem Jesus no coração Levanta a voz e dá um prato de vitória Eu quero ver Aleluia! Jesus de Nazaré está aqui neste lugar Aleluia! Quem sabe canta bem forte Vai! E hoje quem me vê assim Andando diferente Carregando a Bíblia e dizendo sou crente Dizem na verdade ele mudou demais E hoje posso dizer Eu sei o que é felicidade Digo isso porque na realidade Aceitei a Jesus O príncipe da paz Aceitei a Jesus O príncipe da paz Aleluia! 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 Levante a sua mão e me apara o nome do Senhor Porque Ele é Jesus Ele é Jesus Deus é fiel Só é infeliz de verdade Quem tem Jesus no coração Aleluia! Aleluia! Aprendeu a tocar comigo Aprendeu a tocar comigo Você vê aquele homem Você vê aquele homem Trabalhando Todo dia em pleno sol Com certeza Seu estudo não lhe oferece Melhores oportunidades Mas todo dia ao sair de casa Veja o filho e diz O pai vai trabalhar Tão contente sai andando e conversando Alguém olha e diz É doido É doido Mas amigo, esse homem não é doido não Nem tampouco está conversando sozinho Esse homem está falando com Jesus Todo dia em seu caminho Não tem como fugir Quem anda com Jesus É feliz de verdade Todos que olham e veem Não tem como esconder É só felicidade Jesus do coração aí Pode faltar saúde Ou quem sabe o pão Sobre a sua mesa Pode lhe faltar tudo Mas se tiver Jesus É feliz com certeza Você pode adorar o Senhor por causa disso? Aleluia! Aleluia! Deus é fiel Jesus é vosso mais Certa vez no dia do seu pagamento Tão contente que ele voltou pro seu lar Pagou tudo o que devia Não fez a compra Para o filho que estava a esperar Já havia acabado o seu dinheiro E sua esposa começou a lhe dizer Ei, estou doente E nem eu mesma sabia O caso é sério Estou quase a morrer Aquela hora ele lembrou-se de Jesus E como autoridade então Assim falou Ei! Enfermidade sai agora Vai embora E a sua esposa então Chorou Não tem como fugir Quem anda com Jesus É feliz de verdade Todos que olham ver Não tem como esconder É só felicidade Pode faltar saúde De eu quem sabe o pão Sobre a sua mesa Pode lhe faltar tudo Mas se tiver Jesus É feliz com certeza Felicidade É só Jesus Eu sou feliz porque eu tenho Jesus no meu coração Aleluia Eu tenho paz no meu coração Porque eu tenho Jesus no coração Você tem Jesus no coração aí? Não tem como fugir Quem anda com Jesus É feliz de verdade Todos que olham ver Não tem como esconder É só felicidade Pode faltar saúde Se eu quem sabe o pão Sobre a sua mesa Pode lhe faltar tudo Mas se tiver Jesus É feliz com certeza Pode lhe faltar tudo Mas se tiver Jesus É feliz com certeza Se você precisar de Deus É só você chamar Que Ele está disposto a te ouvir Aleluia Faz tempo que a gente não se encontra Faz tempo que a gente não se vê Eu posso até dizer Passou da conta As vezes que andei procurando você Cheguei até bater em sua porta Infelizmente você não abri Confesso que eu chorei de saudades Mas quando e quando andas por ali Eu sei que indefeso você é Quando precisar Me chama, me chama Eu vou te mostrar Te amo, te amo Eu vou te provar o quanto eu te amo Eu vou vencer por você É só um Jesus está de braços abertos Te esperando Batendo a porta do teu coração É só você abrir E deixar Ele entrar Faz tempo que a gente não se encontra Verdade Faz tempo que a gente não se vê Eu posso até dizer Passou da conta As vezes que andei procurando você Cheguei até bater em sua porta Infelizmente você não abri Confesso que eu chorei de saudades Mas quando e quando andas por ali Eu sei que indefeso você é Cante bem forte Quando precisar Me chama, me chama Vou calar a voz E quem diz por aí Que eu te esqueci Quando precisar Me chama, me chama Eu vou te mostrar Te amo, te amo Eu vou te provar o quanto eu te amo Vou vencer por você Eu vou te provar o quanto eu te amo Vou vencer por você Aleluia! Vou te mostrar Vou te mostrar Vou te mostrar Vou te mostrar Esta luta vai melhorar Esta luta vai passar Você não está sozinho Espere e você vai ver O horizonte aparecer Clareando o seu caminho Por que estás pensando assim? Que a vida está chegando ao fim Chegando ao fim Só vive a lamentar Chegaste a comentar Não sei o que será de mim Eu sei que as coisas não vão bem Problemas todo mundo tem É só usar a fé Então você vai ver Um novo dia amanhecer A vida vai melhorar Esta luta vai passar Você não está sozinho Espere e você vai ver O horizonte aparecer Clareando os seus caminhos A vida vai melhorar pra você É só você usar a sua fé E você crer na vitória de Deus Que acerta pra tua vida Amém? Eu sei que as coisas não vão bem Não vão bem Não é Problemas todo mundo tem Todo mundo tem Mas é só usar a fé Então você vai ver Um novo dia amanhecer A vida vai melhorar Vai melhorar Esta luta vai passar Vai passar Você não está sozinho Não está sozinho Não está sozinho Espere e você vai ver O horizonte aparecer Clareando os seus caminhos A vida vai melhorar Vai melhorar Esta luta vai passar Vai passar Você não está sozinho Não está sozinho Não está sozinho Não está sozinho Espere e você vai ver O horizonte aparecer Clareando os seus caminhos Aleluia! Olha só essa história Ana queria muito ter um filho Mas um grande problema Enfrentava Não podia dar a luz Pois era estéreo Mesmo assim Confiante a Deus Orava Com lágrimas nos olhos Era insistir Mesmo estando angustiada E não desistir Mesmo estando angustiada As lágrimas molhavam Seu olhar Mas ela não parava de clamar Confiante estava em Deus O seu clamor O seu clamor não foi em vão Deus ouviu sua oração E provou que é fiel Anda chorou E o seu clamor Poveu o céu A mulher que era estéreo Agora é pãe de Samuel O seu chorar O seu chorar Já não é mais De solitão Chora de felicidade Deus ouviu sua oração É sempre assim É sempre assim Quando o crente chora Deus enxuga as suas lágrimas E logo muda a sua história Levante a minha história Aleluia 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 Ele muda a tua história Aleluia Ele vai mudar a tua história Fala aí você Ele vai mudar a tua história Aleluia 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 Tu és fiel Senhor Aleluia Com lágrimas nos olhos Ela insistiu Mesmo estando angustiada Não desistiu Não desista não, querido As lágrimas molhavam Agora é hora de você lutar Mas ela não parava de clamar Confiante estava em Deus O seu clamor não foi em vão Deus ouviu sua oração E provou que é fiel Deus é fiel Ana chorou E o seu clamor moveu o céu A mulher que é estéreo Agora é mãe de Samuel O seu chorar O seu chorar Já não é mais De solidão Chora de felicidade Deus ouviu sua oração É sempre assim Quando o crente chora Deus enxuga suas lágrimas E logo muda sua história Vai acabar Ana chorou E o seu clamor E o seu clamor Moveu o céu A mulher que era estéreo Agora é mãe de Samuel O seu chorar Já não é mais De solidão Chora de felicidade Deus ouviu sua oração Deus ouviu sua oração É sempre assim Quando o crente chora Deus enxuga suas lágrimas E logo muda sua história Aleluia Aleluia Com lágrimas nos olhos Parola Parola E muitas vezes na vida do crente A luta é constante A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que a prova é tão grande Que o crente pensa até em parar Quando as lágrimas molham seu rosto O inimigo diz O inimigo diz pra ele desistir E quando pensa que está sozinho Tão desesperado só pelo caminho Jesus diz Jesus diz Meu filho Eu estou aqui A trinta é tarde E breve vai passar Jesus guia o barco No meio do mar Ele é piloto E quando guia o barco O crente tem vitória Faça como a palmeira Quando o vento vem Ele arrasta tudo E ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta E canta a vitória Você tem vitória de Deus na tua vida? Aleluia Levante a tua mão comigo e adore Em nome do Senhor nesta noite Porque Jesus de Nazaré Se faz presente neste lugar Aleluia Pastor Carvalho Em muitas vezes encontrei na Bíblia Falando do crente Em comparação Diz que ele É como uma ovelha Que quando é provado Não reclama não E a prova traz Sempre a experiência Aumentando assim A fé do cristão Quando a luta vem Ele não desespera Se humilha Se humilha Fazendo como a palmeira Depois se levanta Com a bênção da mão A tempestade Sempre a viola Lula Se humilha Se humilha Se humilha Ele é o piloto E quando guia o barco O crente tem vitória Faça como a palmeira Quando o vento vem Ele arrasta tudo E ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta Ela se levanta E canta A vitória A tempestade Em breve Vai passar Jesus Que o barco No meio Do mar Ele é o piloto E quando guia o barco O crente tem vitória É querido Faça como a palmeira Quando o vento vem Ele arrasta tudo E ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta E canta A vitória Você pode adorar O grande poderoso Senhor Aqui essa noite Aleluia! Você tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus aí? Aleluia! Nosso Deus é grande Ele é forte Ele é poderoso Ele é fiel Eu te amo Deus Deus chamou a Abraão E lhe fez uma promessa Aleluia! Aleluia! Sai do meio da tua terra E da tua parentela Quero eu te abençoar Deus é fiel Aleluia De ter um malhão do trigo Lá no meio do lagar O Senhor lhe apareceu E das mãos dos midianitas O seu povo irá livrar Me lembro agora de Davi Lá no campo entre as ovelhas Por seus irmãos foi desprezado Se por todo o seu olhar Mas Samuel vem vindo E é Deus que está chegando na tua vida Deus é a ti Quando Ele fala, Ele ordena-te Mas é capaz de sentir e fazer Ele pega o homem que não é mais lembrado Vai sair do anonimato E este Ele de poder Aleluia De Davi, rei de Israel De Moisés, libertador Sanuel, a voz de Deus De José, governador E hoje de você Deus fará Um grande vencedor Se você tem promessas do Senhor Vai dormir tranquilo, não se desespere Passa a terra, passa o céu e seca o mar A promessa dEle se cumprirá Não pense que o Senhor te esqueceu Deus jamais esquece de um filho seu Acredite, tome posse da glória A promessa dEle não falhará A promessa é pra mim A promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus Que lindo A promessa é pra mim A promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus Deus é fiel, aleluia A promessa é pra você também, João Aleluia Aleluia Ei, crente, não vai chamar minha dor É o Senhor, aleluia Você que está desacreditado Disseram que você não ia vencer Você é mais do que vencedor Porque a Deus, Ele é fiel Deus é fiel Deus é assim Quando Ele fala, Ele ordena É demais, é capaz Sim, de fazer Ele pega o homem que não é mais lembrado Vai sair do anonimado E exige Ele de poder Deus é fiel De Davi, rei de Israel De Moisés, libertador Samuel, avó de Deus E de José, governador E você E hoje de você Deus fará O grande vencedor Se você tem promessas do Senhor Vai dormir tranquilo Não se desespere Passa a terra Passa o céu E seca o mar A promessa dEle se cumprirá Não pense que o Senhor Te esqueceu Deus jamais esquece de um filho seu Acredite, tome Poço e dá vitória A promessa dEle não falhará A promessa é pra ti A promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus Aleluia A promessa é pra mim A promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus A promessa é do povo de Deus Aleluia! A promessa é do povo de Deus É hoje que o Senhor vai dar um fim Na tua luta E sendo assim também vai por um fim na tua dor É hoje que Ele vai mandar embora a fraqueza Também toda essa tristeza vai chegar ao fim É hoje o dia de você receber a bênção Você crê? Também o dia de sentir do Senhor a glória É hoje que o gigante vai tombar ao chão É hoje que Deus vai falar ao teu coração Crê até hoje mesmo o dia da vitória Vai receber renovo a partir de agora Muitos vão ver você pulando e dando glória Deus vai mudar o rumo dessa sua história Daqui pra frente vai ser tudo diferente Eu já estou sentindo, você também já sente Deus faz um braço novo, enche de unção Enche de virtude Vai ser uma bênção na congregação Crê até hoje mesmo o dia da glória Crê até hoje mesmo o dia da vitória Vai receber renovo a partir de agora Muitos vão ver você pulando e dando glória Deus vai mudar o rumo dessa sua história Daqui pra frente vai ser tudo diferente Eu já estou sentindo, você também já sente Deus faz um braço novo, enche de unção Esse de virtude vai ser uma bênção na congregação Eu creio na vitória de Deus na tua vida Deus é fiel Ele se faz presente aqui nesse lugar Crê até hoje mesmo o dia da vitória Vai receber renovo a partir de agora Muitos vão ver você pulando e dando glória Deus vai mudar o rumo dessa sua história Daqui pra frente vai ser tudo diferente Eu já estou sentindo, você também já sente Deus faz um braço novo, enche de unção Enche de virtude Vai ser uma bênção na congregação Crê até hoje mesmo o dia da glória Vai receber renovo a partir de agora Muitos vão ver você pulando e dando glória Deus vai mudar o rumo dessa sua história Daqui pra frente vai ser tudo diferente Eu já estou sentindo, você também já sente Deus faz um braço novo, enche de unção Enche de virtude Vai ser uma bênção na congregação Deus faz um braço novo, enche de unção Enche de virtude Deus faz um braço novo, enche de unção Aleluia! Você pode adorar o nome do Senhor Jesus Assim vai! Na cidade de Beidã Existia uma família que o mestre muito amava A família que eu refiro Lázaro, Marta e Maria Era um trio muito estimado Mas pra uma grande surpresa Lázaro atueceu Foram a Jesus chamar Vejam só o que aconteceu Jesus não foi atender Na hora que eles pediram Então Lázaro morreu E passando quatro dias Jesus disse aos discípulos Vamos voltar à Betânia Eu disse entrar na casa Casa de Marta e Maria Veio que alguém foi falando Olha quem está chegando Chegou muito atrasado Nem precisa pra bastir Ele já foi sepultado Mas Maria o adorou E com lágrimas nos olhos O mestre foi surpreendido Vai! Se tu estivesse aqui Com certeza, meu Senhor Ele não tinha louco e foi bom Jesus chorou Jesus chorou no sepulcro E o povo não entendeu Como podia chorar Sendo ele tão poderoso Sendo o filho de Deus E Jesus então falou Lázaro Lázaro vem para fora É o seu soque que aconteceu Lázaro que estava morto Ele ficou na mesma hora Jesus chorou no sepulcro Que o povo não entendeu Quando podia chorar Sendo ele tão poderoso Sendo o filho de Deus E Jesus então falou Lázaro vem para fora Veja o som que aconteceu Lázaro que estava morto Ele viveu na mesma hora Jesus chorou no sepulcro E o povo não entendeu Como podia chorar Sendo ele tão poderoso Sendo o filho de Deus E Jesus então falou Lázaro vem para fora Veja o som que aconteceu Lázaro que estava morto Ele viveu na mesma hora Aleluia Jesus chorou no sepulcro E o povo não entendeu Como podia chorar Sendo ele tão poderoso Sendo o filho de Deus E Jesus então falou Lázaro vem para fora Veja o som que aconteceu Lázaro que estava morto Ele viveu na mesma hora Veja o som que aconteceu Lázaro que estava morto Ele viveu na mesma hora Aleluia Aleluia Coração que estava morto Coração quebrado Jesus considerou Se você tem promessas do Senhor A dor da terra não se desespere Mas a terra passa o céu e cerca o mar A promessa dele se cumprirá Não pense que o Senhor te esqueceu Eu jamais esqueci de ter um filho seu Acredite em todo o posse da vitória A promessa dele não falará A promessa dele se cumprirá 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 E o meio criminoso, e ele é assim, de cá E o meio da amargura, e ele é assim, de cá E o meio da amargura, e ele é assim, de cá E o meio da amargura, e ele é assim, de cá E o meio da amargura, e ele é assim, de cá